E aí a gente vai trabalhando, é como é que a gente faz? Então, para a gente, para a gente ser o mais repartial possível, a gente entrou aqui na equipe de bar, e o bar que trabalha com a gente é escolher esses produtos, né? Então, para que a gente não fosse em momento nenhum influenciado pelos nomes, nas pessoas que a gente tivesse mais ou menos. E aí, eu queria que vocês estivessem aqui no telão, para a gente, vou passar para a lei, a lei já está lá no nosso bar, vamos ver pelo telão, os dois contextos escolhidos da noite, todos vão experimentar. Depois disso, a gente já segue com o bar aberto, para vocês beberem. A gente vai pintar as folhas, depois ficar em cima do bar. Muita gente vai falar, será que vai ter? Será que vai ter? Vai ter. Não vão sair daqui e experimentar a maior parte dos nossos produtos. Bom, vocês começaram, hoje teve Margarita, a TVP de Paloma, teve short, vai ter mais short, vai ter mais hotel. Então, fiquem tranquilos, vem com você. O que é? O que não é? O que 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 é? Então, vamos lá, em primeira vez. É sempre é, é, de ter que ir, de ter que usar. Eu tinha que fazer uma vez de novo. Sessenta? Vai adentro a menina. Treino de sucos. A gente tá lá no pedido do amor. É muito simples. 25 de sucos de limão. Vamos lá. Dá um raio e bola. Vamos lá. Esse é o meu drink que foi mandado? Vamos lá.